A bancada UDT pede a CAC que investigue as empresas fornecedoras da cesta básica por não corresponder com o valor das verbas alocadas para cada família. O deputado da bancada UDT, Francisco David, observou que algumas empresas fornecedoras da cesta básica distribuem alimentos que não correspondem com o valor das verbas alocadas para cada família. Pede por isso a Comissão Anticorrupção e Ministério Público para investigarem as empresas. Muitos dos beneficiários insatisfeitos com a qualidade do produto. O vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto, sugera ao governo que controle as empresas fornecedoras da cesta básica, visto que alguns alimentos não têm qualidade. Recorde-se que o governo alocou 80 milhões de dólares americanos do OZ de 2022 para a implementação do programa da cesta básica. Os titulares de órgãos de soberania e cargos de chefias, chefes de departamentos e cidadãos com rendimentos superiores de 500 dólares americanos, não vão beneficiar o programa. São 218 empresas que envolvem no programa da cesta básica. Timóteo Guzmão Agostino Neno, RTTL Ato retam informação factuais não atuais? Gata halua, inscreva-se e recanal RTTL. Hanejam botão notificação. Vou comentário. Nofahitutang. Vá media sosial Sira Selek.